A caça é sua, café com o doutor. Pois é, no Brasil, mais da metade da população, olha, mais da metade da população tem excesso de peso. E mais de 41 milhões de pessoas sofrem com a obesidade. E um levantamento do Ministério da Saúde aponta, inclusive, que a obesidade é a segunda causa de morte evitável. E só está perdendo para o cigarro. Nossa, que estatística, hein, cara? Que coisa, mas é evitável. Evitável, é. Interessante. E além disso, Totó, a obesidade é um fator de risco para o câncer de mama e também para outras doenças, como hipertensão arterial, diabetes, AVC, infarto. Então, esse é o assunto do nosso quadro de hoje, né, com a participação da endocrinologista Helena Nicolielo, que está aqui com a gente online. Muito bom dia, doutora. Obrigada pela participação, obrigada pela sua presença aqui na casa sua, mesmo que online. Eu acho que primeiro, doutora, a gente precisa entender o que é a obesidade, né, e se ela é doença ou não. Muito bom dia para a senhora. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. A obesidade, sim, ela é classificada como doença, ela tem um código no CID, né, o Código Internacional de Doença, e ela tem essa classificação de doença porque ela aumenta muito o risco de outras complicações, né. Então, ela é principalmente a causa para muitas doenças, principalmente que são responsáveis pela principal causa de morte no mundo, que são as doenças cardiovasculares que vocês trouxeram aqui para a gente. Ela aumenta muito o risco de hipertensão, de diabetes, osteoartrose, o que está relacionado com a principal causa de morte no mundo. Aumentando o risco de doença, ela é classificada como uma doença em si. Certo, doutora. Eu tenho aqui os fatores, quais os fatores que levam à obesidade? Só comer demais, é isso que leva à obesidade? Não. A obesidade, gente, é uma doença multifatorial, né. O fato genético, ele é muito importante, então ele corresponde aí em 60, 70% dos casos. Então, quando o paciente tem um familiar obeso, é importante ficar atento e já fazer essa prevenção. Mas, basicamente, também ela é causada pelo excesso de calorias, né, pelo sedentarismo, pela inatividade física. E, principalmente, o excesso de calorias entra aí no aumento de consumo de alimentos industrializados, hipercalóricos, com alto teor de gordura e os ultraprocessados. Então, ela é uma doença multifatorial. Fatores genéticos, os ambientais, alimentação, sedentarismo. E aí, outras coisas, outras causas secundárias de obesidade que a gente tem que ficar um pouquinho atento, que são medicações, doenças hormonais, né, distúrbios aí dos hormônios sexuais. E aí, a gente tem algumas outras causas mais raras aí, são menos comuns, mas devem ser investigadas também, gente. Certo, doutora. Mas, assim, quando que a pessoa, ela fica obesa? É quando o peso eleva ou quando, justamente, esses fatores aí começam a ter interferência na vida dela? Que momento que a pessoa cai em si e fala, eu estou obesa? Porque a gente percebe que tem muita gente que não admite isso. Ah, estou gordinha, estou com excesso de peso, mas não estou obesa. Então, que momento essa pessoa, ela pode ser considerada obesa? Sim. Excelente pergunta, Kelly. A gente considera o peso normal, é o entremassa corpórea, que é o peso sobre a altura ao quadrado, o normal é até 25. De 25 até 24,9, né? De 25 a 29, a gente considera como sobrepeso. E a partir de índice de massa corpórea, a partir de 30, a gente considera obesidade. Esses índices, eles existem, gente, não por questões estéticas. Então, não é porque a partir do sobrepeso o paciente não fica bem, não é por uma questão estética. É porque a partir do sobrepeso, já existe o risco aumentado para essas doenças que a gente colocou aqui. Então, você já tem que tomar cuidado. Então, o que eu sempre falo para o paciente é se ele tem um peso habitual, variando no índice de massa corpórea, normal, até 25, para ele procurar ajuda a partir do momento que há uma variação grande de peso. Então, mesmo que ele não tenha atingido o índice de obesidade, que é o índice de massa corpórea, a partir de 30, já procurar ajuda quando tem uma variação grande do peso, quando ganhou 10 quilos, 8 quilos. Então, é melhor a gente tomar medidas antes, já recuperar para o peso normal, porque já existe risco de doença, do que depois a gente esperar aí ter uma variação muito grande e ter que tomar, ter um caminho mais longo aí no tratamento. Tá bom, doutora. Eu lembrei agora de um personagem, vou usá-lo, inclusive, para ilustrar. Ele é muito gordo, muito conhecido nacionalmente. Ele já emagreceu uma vez e, hoje em dia, ele continua gordo. É a imagem dele, é o Jô Soares. Existe aí, então, um obeso saudável? Então, Totó, essa é uma super discussão. Saíram vários artigos no ano passado, a maioria deles são artigos orientais, da Coreia, do Japão. O obeso saudável, ele existe, né? Mas, geralmente, ele é um paciente jovem. Eles, geralmente, classificam aí até que a maioria desses obesos saudáveis são de até 32, 34 anos. O que é essa classificação? É um paciente com índice de massa corpórea acima de 30, obeso, mas que possui todos os parâmetros metabólicos, então, glicose, colesterol, pressão, normais. O que os estudos mostraram é que, depois de alguns anos que o paciente está obeso, que as complicações ocorrem, principalmente após 5 a 10 anos de excesso de peso. Então, o organismo, ele não se adapta a esse excesso. Então, o pâncreas não consegue produzir insulina para um corpo que está a 30 quilos, 40 quilos acima, começa a ter sinais de falência, começa a ter sobrecarga cardíaca e etc. Então, a obesidade saudável, ela é temporária, pelo que mostraram os estudos. Tá bom. Certo. E, doutora, esse período de pandemia também implicou praticamente na vida emocional das pessoas. E muita gente teve, tem excesso de peso. Então, a ansiedade também está ligada a esse excesso de peso, né? Sim, a gente fala que o paciente, ele come por vários fatores, né? E um dos fatores importantes que eu sempre trabalho aqui no consultório é o comer emocional, né? Então, a gente come por ansiedade. Alguns pacientes também acabam desenvolvendo alguns transtornos de compulsão alimentar que a gente tem que trabalhar. Sempre quando eu vou tratar um paciente, além da gente tratar com os remédios de indicação de bula, que a gente chama de anti-obesidade, a gente tem que abordar muito o aspecto emocional, Kelly. O tratamento com um terapeuta traz um resultado melhor, né? O melhor forma de tratar a obesidade realmente é com uma equipe multidisciplinar. E o apoio psicoterapico é muito importante. As mulheres comem muito por ansiedade. A gente acaba descarregando os homens também por conversarem menos sobre os seus problemas, serem mais fechados. Alguns homens, durante a noite, chegam em casa com problemas de trabalho e acabam descontando o que a gente chama desse comer emocional, que não é a fome fisiológica. É importante diferenciar isso para delinear o tratamento do paciente. Certo. Doutora, você disse que a gente começa a ganhar peso, já tem que ter uma preocupação. Essa é uma maneira de prevenir uma obesidade? Sim, perfeito. Então, prevenção de obesidade são mudanças de estilo de vida, né? Então, uma alimentação saudável. Você não precisa abrir mão do hambúrguer do final de semana, da cervejinha do final de semana. Mas é importante que no dia disso não faça parte da sua rotina. Atividade física, né? E uma coisa que a gente dá pouca importância é o sono também, né? A gente sabe que apenas uma noite de sono mal dormida, o paciente já aumenta a ingestão calórica durante o dia. Então, na verdade, a qualidade de vida já previne. É importante você ter um peso de alerta, saber o seu peso basal. Então, Helena, poxa, meu peso é até 68. Tá no 75, foi para o 77, já procura ajuda. Não precisa ser uma ajuda médica, gente. Então, do nutricionista, né? Tá comendo por ansiedade do psicólogo. Então, é importante você já tentar voltar para o seu peso basal. Não conseguiu, procure um endocrinologista especialista aí em perda de peso, em vida saudável aí. Certo. E uma última pergunta, doutor, é que hoje não tem, assim, um perfil de obesidade na população, né? Nós temos essas pessoas sofrendo com isso desde os adolescentes até os mais velhos. Verdade. Sim, sim, exatamente. Então, hoje a gente tem até, antigamente, a diabetes tipo 2 era uma doença relacionada à obesidade, que a gente chamava de diabetes do adulto. E hoje, como a gente tem crianças aí muito na frente do computador, né? Aumentando muito esse tempo de tela que a gente fala, crianças mais sedentárias. As escolas também oferecendo menos atividade física, principalmente nesses últimos dois anos, um ano e meio por causa da pandemia, que elas estão paradas desde novembro de dezembro de 2019, né? Então, as crianças, infelizmente, tiveram um grande ganho de peso, principalmente os adolescentes. E a gente já vê algumas doenças de adulto, como diabetes tipo 2 e deslipidemia, presentes nas crianças. E nos adultos também, um outro índice importante que eu vou colocar aqui, que não é só o índice de massa corpórea, é a circunferência abdominal. Então, muitas pacientes magros, com circunferência abdominal, com gordura visceral elevada, também tem as mesmas complicações de um paciente obeso. Então, é um outro índice que a gente tem que avaliar. É, a tal da barriguinha de cerveja, né? Tem que tomar cuidado também. E tem muita gente que é magra, né? Esteticamente, tem vários problemas de saúde. Tem aquela porchetezinha ali, tem que se preocupar. Exatamente. Doutora, muito obrigado pela participação. Nós tivemos aqui a doutora endocrinologista Helena Nicolielo. Ela atende na Clínica Santé, que fica na Rosário Congro, 1263. O telefone é o 3521-5252. Doutora, muito obrigado. Doutora, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, gente. Um bom dia. Obrigada, Kelly. Obrigada, Tertão. Um bom dia, gente.